Sou uma caivota que vou a portida sobre o mar Tanto na vida à espera que um dia me vá encontrar Tenho que escolher um caminho certo para poder seguir Sinto que estou perto, mas nunca na vida irei desistir Afinal, quem sou? Onde vim? Para onde vou? Eu não sei Música, adoro música Essa palavra que me faz sofrer, a minha alegria e também o ser Sem ela eu não consigo ser feliz, eu não consigo viver Música, adoro música Música, adoro música Música, adoro Ela é para mim o meu alimento, a minha razão É tudo o que eu sinto, é tudo o que eu digo nesta canção Música, adoro música Essa palavra que me faz sofrer, a minha alegria e também o ser Música, adoro música Música, adoro música Música, adoro música Música, adoro música Música, adoro música